Nos anos 50, a Sinca oferecia em sua gama o único carro francês de alta qualidade produzido em massa com motor V8. O Vedete. Com a aquisição da Ford SAF pela Sinca em 1954, o Sinca Vedete foi produzido entre 1954 e 1961. Foi uma versão reestilizada do Ford Vedete lançado em 1948. Ao todo, 105 mil exemplares da primeira série de 1954 a 1957, e 65 mil exemplares da segunda série de 1957 a 1961 foram produzidos. Com a particularidade de ter um motor V8, caso único para uma marca francesa do pós-guerra e uma linha baseada no estilo americano. Foi disponível em várias versões. Apesar de estar equipado com um motor V8 sob o capô, o Vedete só tinha 80 cavalos vapor para oferecer, posteriormente 84 cavalos vapor em 1957, para uma cilindrada de 2,3 litros. Com a crise de Suez em 1956, tornou o consumo um critério importante na compra, inclusive de veículos de luxo. Se a carreira francesa do Vedete terminou neste ano de 1961, com apenas 3.814 unidades vendidas, ele experimentaria uma segunda vida, no Brasil. Em 1956, o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek visitou a fábrica de Poissy e, brincando, sugeriu a Henri Pigosi que construíssem uma fábrica da Sinca no Brasil. A proposta se mostrou interessante. Quando o Brasil atraiu grandes fabricantes estrangeiros para seu solo, a Sinca estava lá, pronta para conquistar esse mercado seguramente suculento. Em 1958 foi criada a empresa Sinca do Brasil e construída uma fábrica em São Bernardo, no estado de São Paulo. Para conquistar o mercado brasileiro, influenciado pela América, foi escolhido, portanto, o mais americano dos modelos da linha Sinca na França, o Vedete. Com o final da sua vida na França, a produção no Brasil, permitiu continuar a obter rendimentos de um modelo depreciado. Produzido inicialmente com kits enviados da França, o Vedete, por aqui, com os nomes de Chambord, Presidense, e, Rally, foi então produzido integralmente no Brasil. O fim da produção em 1960 do Vedete na França possibilitou o envio das ferramentas para o Brasil sobretudo, com a nova lei brasileira que exizia 98% de peças locais. Houve também vários problemas de qualidade. Disse que da primeira série de 100 motores V8 produzidos no Brasil, apenas dois foram validados pelo departamento de qualidade. Apesar desse início atribulado, o Sinca Chambord aos poucos se consolidou no cenário brasileiro. Em 1962 foi apresentada uma versão perua. A Jangada. Em 1963, uma versão mais econômica, o Alvorada. Em 1966, o Esplanada substituiu o trio Chambord, Presidense, Rally, e em 1968 surgiu o GTX, versão esportiva do Esplanada. Em 1970, as estrelas brasileiras tiveram sua produção interrompida, após mais de 50 mil exemplares produzidos. Em 1966, a Chrysler comprou a Sinca e, por extensão, a Sinca do Brasil. A partir de 1966, todos os carros Sinca brasileiros passaram a ter o selo produzido pela Chrysler e, aos poucos, a Chrysler introduziu sua linha no Brasil. Os vedetes, nossos Chambords, de origem Ford e equipados com um Ford V8, já não eram realmente úteis para a Chrysler, e já não eram muito relevantes. Lembrando que o vedete inicial foi lançado em 1948 pela Ford. A partir de 1970, a marca Sinca desapareceu no Brasil. Agora, você já sabe como nasceu o nosso Sinca Chambord e seus derivados. Sucesso de vendas e considerado por muitos o carro mais bonito da sua época. Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva e comente. Obrigada, até o próximo.